eu achei que eu ia ter gripe mas a tinta tem um gripe cara tem um gripe bom cara que pegada legal também acha não acha não é mesmo né mas você não acha em lugar de ir e fala galera do canal T2 Venom um salve para vocês aí que assistindo o vídeo no canal mais uma vez obrigado para sua audiência se você não é inscrito no canal se inscreve aí se você é recém-chegado chegou agora por causa desse vídeo dessa luva que vou mostrar para vocês agora aqui no canal se inscreve também deixe o like compartilhe os vídeos a gente crescer e breve sorteios e muitas novidades aqui no canal para vocês beleza mais uma luva da Umbro para você aqui no canal obrigado Umbro Internacional é isso aí valeu Umbro vamos lá falar dessa luvinha que você não taxa não acha não acha é mesmo é que você não acha em lugar nenhum essa luva aqui é exclusivo é uma luva promo para goleiros internacionais a luva que ninguém consegue comprar é isso mesmo aqui se você só encontra na mão de goleiros profissionais e a gente tá com ela aqui para vocês verem esse modelinho top em aqui no canal beleza só achei ela sendo vendida aqui na Shopee lá não sei aonde mano é mil e cacetadas aqui RP eu nem sei o que é isso não sei nem converter essa treta aqui mas é a mesma luva foi um lugar que eu achei beleza bora para o vídeo vamos lá solta a vinheta ôi vou lá solta a vinheta ou O que é isso? E aí 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 Bom lá galera, jogou pra gente agora dessa vez Foi essa luvinha da Umbro que é o modelo New Pro Elite Shotgun Shotgun Que isso mano A luva é muito doida, muito braba, muito diferente Eu não tinha visto nada parecido Gosto disso aqui E tal que eu tô vendo Não, não é o estilo de luva que me agrada muito Mas achei interessante O modelo dela é totalmente diferente mesmo Vem um corte híbrido Doido cara, bem legal assim A modo de Olhar assim, olha que legal Vocês vão entender ó Vem um roll finger aqui, roll finger aqui com a costura Aí negativo aqui, negativo Olha só, olha lá, olha lá Só olha o ponto C Olha só, olha só Olha lá, olha aí Olha lá Mano, tem umas tintas aqui que eles falam Que é pra maior durabilidade Que vocês sabem que o corte negativo Sendo pressionado Esticado pra costurar Eles começam a desfarelar nessa ponta aqui Isso aqui é pra evitar que faça isso E aqui galera, olha só Faz um 360 pra cima aqui ó Já aqui nesse dorso aqui ó Botando já essa tinta aqui Já no látex também De 4 milímetros Olha só, faz aqui Já pinta Já custa Ah, agora eu entendi Bem interessante isso aqui Dorso Zona de soco Olha só Olha que material bacana também Na zona de soco aqui Não acho que seja um material muito resistente Tá? Na hora de você dar o soco aí E arrastar no chão Vai realmente esfolar essa parte aqui Látex também aqui na parte de dorso Também na parte de cima É um material neoprene De ótima qualidade aqui Beleza? Na parte de cima É neoprene também ó Na parte aqui da munhequeira Que eu achei bem interessante também ó A munhequeira já vem aqui em duas partes Bem legal O de baixo aqui Ela é toda bem trabalhada mano É uma luva muito doida Muito diferente Aí personalização pra vocês Gostam de personalizar e colocar o seu nomezinho Um vermelho bem brilhante mesmo Aqui nessa zona de De cinta Olha que legal Vem aqui Não dá pra tirar Rapaz é muito doido E aqui a munhequeira deles também É de neoprene Não é muito elástica tá? Mas assim Ela é bem aberta Ela é bem Bem grande Dá pra colocar a mão legal Velcro de ótima qualidade Ó A luva é muito bem bolada É uma luva bem diferente tá? Látex de 4mm Elite Phone Que é o melhor látex aí Da marca da Umbro Então Luva de ACT Abrasion Control Tech Olha só ACT Abrasion Control Tech É que é esses tintazinhos assim Essa pintura Pra evitar abrasão na parte dos dedos Tá? Que evita desgastes Não sei se atrapalha na pegada né? Vamos calçar a luva Mas tem silicone interno Vamos falar um pouquinho mais Desse material Vamos falar um pouquinho mais Dessa luva Que eu achei totalmente Diferente Cara Esse corte doido aqui velho Tem dois cortes no mesmo Na mesma luva né? O finger E o negativo Esse negativo aqui Ele é bem grandão Esse dedo aqui cara Os outros Tá até encostando aqui Encosta aqui Esse aqui é bem grandão Ele é bem Meio desproporcional Olha aí Quem gosta dessa luvinha Olha aqui Ajuste doido cara Ajuste bem legal Ele pega aqui Nessa parte aqui Já fecha aqui Muito legal Muito interessante mesmo aí Esse corte deles aqui ó Que negativo aqui Rollfinger Rollfinger Se fosse Rollfinger aqui Mano do céu Ia ser premium Ia ser mais top ainda Gostei Gostei Tem bastante grip Tem na pontinha aqui ó Achei que eu ia ter grip Mas essa tinta tem um grip cara Tem um grip bom Cara Que pegada legal também Que a luva Traz tá Não gosto do corte negativo aqui Se fosse Rollfinger Pra trás aqui Eu acho que seria melhor Mas aqui é látex também Tá galera É látex E um látex Parece que é um látex De boa qualidade Então Grip já tem Sem lavagem nenhuma Sempre lavagem sem nada E a luva é muito bonita É muito bacana mesmo A Umbro que patrocina aí O Fluminense no Brasil Patrocina vários atletas aí Internacionalmente Muito bacana a luva Achei bem interessante A de brasão aqui No próprio látex da luva Já com furadinho Tem um venote Neopreme Costurado aqui ó Um puxadorzinho aqui Bem reforçado Pra você ajudar a calçar Luva muito bem construída Não tem silicone interno Mas tem uns pontinhos lá dentro Que legal cara Tem uns negócios lá dentro Que parece um Será que é sujeira? É umas bolinhas Pequenininha mano Deixa o dedo bem preso lá dentro Legal Gostei demais mano 4 milímetros de lata Vamos ver nessa bolsinha aqui Que eu já mostrei pra vocês Bem simplesinha Detalhezinhos aqui Plástico aqui Um nylon aqui na parte de baixo Uma telinha aqui no lateral Papel explicando aqui Algumas utilidades O modelo da luva Que é a luva Orisex Luva Ombro New Pro Elite Shotgun Bacana mesmo Tamanho dessa luva aqui É o 10 Gostei do ajuste Quem usa 9 Também vai poder usar Essa luva aqui Quem usa 10 Vai sentir que vai ficar mais justinha Luva totalmente interessante É muito legal mesmo Luva também A Ombro também patrocina O Schalk 04 Lá da Alemanha Ó gostei galera Muito legal Bem diferente tá Das luvas que eu costumo trazer pra vocês É uma outra pegada É um outro patamar Outro nível Também não é uma luva também Pra você ficar batendo no terrão É uma luva mais pra colecionador Que tem mais luvas Que possa revezar Se você quiser comprar uma luvinha Dessa aqui no canal Muita 2 Zunha E dá aquela moral pra gente No canal Pode comprar também Tem essa luvinha sendo vendida Aí a 439 reais Modelo promo Modelo Cara Extremamente Raro Raro Não Você não vai ver nem na internet Faz pesquisa aí Que você não vai ver essa cor Esse modelo Às vezes você pode achar Igual eu mostrei aqui pra vocês Outras cores Outros modelos Uma azul Que não é tão top Como essa daqui Tem outras Mas essa vermelha Você não vai achar Nem fazendo pesquisa no Google Muito legal Gostei Beleza? Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não é inscrito aí Compartilha os nossos vídeos Achei interessante mesmo Esse material Nunca tinha visto Essa luva da ombro Nunca tinha visto Esse tipo de corte doido Aqui ó É híbrido Mas Rolfinger Só num dedo Já tinha visto em dois Aqui negativo Aqui negativo Rolfinger Rolfinger Não tinha visto ainda Não tinha pegado ainda Luvas que tinham essa tinta Pra ajudar na Na abrasão da luva No corte negativo Pode ser interessante Pode ser que dure mais mesmo Bem legal Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E breve mais vídeos aqui Pra vocês no canal Tamo junto Nós estamos vendo Valeu Tchau Fui